Olá, eu sou o Augustinho Portela e o Mestre Algo. Estou aí para demonstrar esse acordeon. É uma acordeon marca Ivo, com a cedência chinesa, uma gaita semi-nossa, estado de conservação, estão vendo aí perfeito, não tem risco nada, alça bacana, tem prendedorzinho aqui para as costas, né, para tocar em pé e tal, e prendedor de fora aqui bacaninha, aqui embaixo também, e ela está eletrificada, é uma boa eletrificação, que está saída, só plugar aí, colocar na aparelhagem, numa caixa aí, a sonzeira está pronta. Aqui, essa lateral aqui também perfeita, a alça, tudo semi-novo, e temos aqui, ela tem 2 trocas de 80 abaixo, com 2 trocas de sol na mão esquerda e 7 na mão direita. E já vou mostrar o folha também, que é um folha novo, né, está tudo novo, então uma pressão que não tem como... um cochetinho aqui para prender, e aqui está um folha, então um folha que ele não tem, você tem que, através, você não fazer soltar, ele está parado, então a pressão de ar inteira, né, que o sapatilamento está tudo feltro novo, tudo novo por dentro, e aqui ela dá então essa troca, vamos ver os baixos aqui. O som normal é que dá o som agudo. Daí aqui, no caso da escala de dó, é o som normal dela. E aqui é o som normal em terça de voz, ó. E aqui ela tem sete registros, cinco, são fiéis, dois, você repete. Então ela repete, esse com aquele. É esse primeiro com o segundo aqui. E aqui o segundo com o primeiro. Ó, esse som é o mesmo daqui, ó. Aí eu vou usar o outro sim, aqui já. Aqui nós temos o letro, o violino. Daí nós temos aqui... E aqui. E aqui. E aqui. E um nonó. Ok? Então, a galera que está tranquila aqui. E aí 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 O som é esse, uma gareta tranquila, boa, faz um contato aí com a portela de instrumentos musicais, através da área 41, no 3642-0508, ou também nós temos a área 47, comigo, no 988-69-5500, com o mestre Algo, e você pode adquirir esse instrumento, se você pegar em nome, evidentemente, que tem um preço bem acessível. Aí no despacho tem os custos e tal, mas tudo faz parte, então a gente despacha o instrumento para qualquer parte do Brasil que tem feito isso, e junto com o instrumento sempre acompanha o CD do mestre Algo, aí está espalhado pelo Brasil todo o CD do mestre Algo, o velho casarão. Então é muito bacana, acesse aí a rede social, minha rede social aí através do YouTube, o Facebook, Instagram, é bastante bacana, aí você encontra muita coisa bacana, muito vídeo, muita história da música, coisas bacanas, vídeos de aula aí no YouTube, enfim. Enfim, a gente está fazendo um trabalho bem consolidado aí através da educação musical já, por muitos anos, mais de 30 anos e eu nessa área, e estamos aqui em Araucária há mais de 20 anos já com esse projeto da Portela Escola de Música em Araucária. Tínhamos uns trabalhos em Rio Negro, eles estão um pouco parados agora devido a esse problema aí da pandemia, o programa de rádio, a rádio difusor de Rio Negro, aulas da Rio Negro, o Japão do Mestre Alga, aulas de Rio Negro mesmo, porque eu ia diretamente na residência de pessoas, então isso aí lá por enquanto está, estamos aguardando e para ver como é que se consolida essa nossa passagem aí, dessa pandemia, passagem, são fases aí que o mundo todo vem passando e vamos esperar que corra tudo bem aí, com fé em Deus aí, né, que Deus ilumine aí todo o pessoal aí que possa continuar esse segmento aí, enfim, levando, como você diz na gíria, levando a vida. E está aí, então acho que está dado esse recado, qualquer dúvida aí, estou aqui na Portela Escola de Música em Araucária, sempre os começos de semana, né, final de semana sempre estou em Rio Negro, enfim, a gente está nesse caminho aí de Rio Negro, Araucária, Araucária e Rio Negro, já por mais de 5 anos, estive lá junto com a Rádio Difusora por 5 anos e 4 meses lá no programa Viajando pela Música, e depois passou a ser galpão do Mestre Alga junto com o Instituto Vereador lá da região Algaro Vinícius, ele que fazia o programa junto com o Mestre Alga lá, então, um abraço lá para o pessoal tudo da Difusora lá em Rio Negro e o pessoal ali de Campo do Tenente, da região ali do Mestre Alga, né, que fica aquele abraço a todo o pessoal que tendia, né, dona Júlia, prefeito de Pitandia, aquele abraço, o Kers, lá em Campo do Tenente, o Mildo Paesano e o Rio Negro, então, são o pessoal ali que, na região que a gente sempre está junto aí, então, um abraço a todos vocês que curtem ali, acompanham o Mestre Alga, terça-feira, às 20 horas, uma live aí, toda terça-feira, às 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram, vale a pena você colocar ali e tal, estamos mandando abraço, estamos seguindo essa caminhada aí já por muito tempo, então, acho que é isso, um abraço a todos, que Deus ilumine e até, buenos!